Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Equipes da Prefeitura e parceiros conquistam mais de 100 medalhas na Copa Triângulo de Atletismo. Prefeitura apoia oficinas de gastronomia durante a Fê Comércio na rua. E ainda, Cine está com diversas vagas de emprego cadastradas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! As equipes da Prefeitura de Uberlândia representada pela Futel e parceiros foram os destaques da Copa Triângulo de Atletismo ao conquistar mais de 100 medalhas. O resultado oficial da competição, realizada no último sábado, foi divulgado ontem e se soma aos bons resultados obtidos pelos atletas que recebem apoio do município, tanto na iniciação esportiva quanto nas modalidades de alto rendimento. Sediado no SESI Gravataz, o evento reuniu quase 300 atletas de todo o país, dos quais 87 são alunos das Escolinhas da Futel e 35 integram a equipe Futel Praia Clube Exército. Conforme os resultados oficiais das provas, os alunos da iniciação esportiva da Futel conquistaram 94 medalhas, 39 de ouro, 28 de prata e 27 de bronze. Já os atletas de alto rendimento da recém-formada equipe Futel Praia Clube Exército somaram 40 medalhas, 25 de ouro, 6 de prata e 9 de bronze. No total, a cidade recebeu 134 medalhas. Parabéns aos nossos atletas! Prefeitura apoia oficinas de gastronomia durante a Fecomércio na rua. Com foco no pilar de gastronomia do Programa de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais, o Novo Agro, a Prefeitura de Uberlândia vai apoiar oficinas gratuitas de gastronomia, que serão promovidas em parceria com o SENAC nesta semana. A ação poderá ser conferida a partir desta quinta-feira, durante a edição especial da Fecomércio na rua, que ocorrerá até domingo no estacionamento do Parque do Sabiá. A Fecomércio na rua é realizada pelo sistema Fecomércio MG e parceiros. A edição de Uberlândia tem apoio da Prefeitura junto a Futel e o DEMAI. Nas oficinas de gastronomia, realizadas nos quatro dias de evento, serão apresentadas técnicas de preparo de receitas mineiras, como pão de queijo recheado, garinhada, risoto de canjiquinha com quiabo e queijo, e brigadeiro de orapronobis com queijo. Também serão ensinadas formas para preparar os alimentos sem desperdício, exibindo receitas como quiche com casca de legumes e bife de casca de banana. Produtores rurais foram cadastrados pela Prefeitura para participar do treinamento, mas haverá vagas disponíveis ao público durante a Fecomércio na rua. Além das oficinas de gastronomia, a edição de Uberlândia oferecerá à população diversos serviços gratuitos e ações voltadas para a saúde, bem-estar, serviço de massagem, limpeza de pele e corte de cabelo, lazer e capacitação profissional. Confira a programação completa do evento no portal da Prefeitura. O Sistema Nacional de Emprego, o Sine de Uberlândia, está com diversas vagas de emprego à disposição da população. Para aqueles que estão à procura de uma oportunidade, aqui vão algumas opções de trabalho disponíveis no Sine. Ajudante de eletricista, ajudante de mecânico industrial, marceneiro, serralheiro, motorista entregador, analista de laboratório e barman. Se interessou por alguma vaga? Então procure o Sine e deixe o seu currículo. O espaço está localizado na Avenida São Francisco de Assis, número 1070, bairro Lagoinha. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Um sistema inovador e exclusivo desenvolvido pela Prefeitura de Uberlândia. Esse aqui é o SEAT. Bora conhecer? Em parceria com o Corpo de Bombeiros, o SEAT conta com uma equipe composta por bombeiro, médico, enfermeiro, pronta para atender nossa gente. Por meio do 193, o cidadão faz a sua solicitação. E o SEAT, ao observar a necessidade de atendimento médico, direciona os chamados para a regulação médica, enviando ambulância, semi-UTIs ou UTIs para o atendimento. E olha que coisa boa! A Saúde de Uberlândia vai ganhar 10 novas ambulâncias. Quatro delas é aqui para o SEAT. A saúde não para. O Clube do Livro da Cultura vai abordar a obra Pele que é Pele, do escritor uberlandense Lucas Pires. O projeto tem o objetivo de divulgar e valorizar obras publicadas por meio do incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PIMIC. Nos dias 6 e 21 de junho, os encontros ocorrerão a partir das 5h30 da tarde, na sala multiuso da Biblioteca, localizada no Centro Municipal de Cultura. O livro em destaque retrata reflexões sobre o amor por meio de poemas, acompanhados por ilustrações do artista Gabriel Mota. Para participar do Clube do Livro da Cultura, basta realizar a inscrição pela internet e garantir a vaga. A entrada é gratuita. Acesse o portal da Prefeitura e se inscreva. Quem mora na Morada Nova ou próximo ao bairro, pode utilizar os serviços do Busão Social até sexta-feira. O atendimento itinerante estará na rua Cláudio José Bizinotto, ao lado do cartório Miraporanga, das 8h30 da manhã às 1h da tarde. Os interessados não precisam agendar horário. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada e muitos outros. Não perca tempo e confira. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.